Uma das dúvidas para o GP de Singapura é a presença de Alex Albon, já que o tailandês esteve ausente de suas atividades desde a sexta-feira do GP da Itália para a cirurgia e tratamento de uma apendicite. Albon foi substituído por De Vries em Monza, com o piloto reserva da Mercedes sendo novamente deixado de prontidão, para o caso de Albon não ter condições de pilotar na desafiadora e desgastante Marina Bay. E falando em entrevista já em Singapura, Albon afirmou que até o momento está se sentindo bem e fazendo todo o possível para se preparar e estar em condições de pilotar nesse final de semana. O piloto inclusive postou um pequeno vídeo mostrando seus preparativos para a corrida de rua, afirmando que a semana de treinamento será intensa. Com isso, De Vries ainda deve ficar de prontidão, mas é bem provável que Albon esteja apto para pilotar no GP de Singapura. E me fala aí, quem você gostaria mais de ver em Singapura, De Vries ou Albon?